A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual É só tu pegar você, tu encaixa ela no meu pau Quando o DJ Rantaro mandar você encaixar no pau Caralho, que eu fui na casa do DJ Rantaro Caralho, meu Deus, me apaixonei pela piroca dele, porra Ai, 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 botando a tango, botando a pica Vou dormir, vou dormir, vou dormir, vou dormir Fui, two w Z Rantaro, ele era gostosinho Cuidados em Rantaro, ele era gostosinho Eu dei, eu dei pro DJ, mãe me fode, me fode, vai Eu dei, eu dei pro DJ, mãe me fode, me fode, vai Tudo que o José me sucesso lança vira mídia Verdadeira máquina de estourar você na internet Vem viciado! Aqui no baile a putaria rola pro DJ do baile e eu joguei a tcheca O DJ Lantaro que fudeu minha xereca O DJ Lantaro que fudeu minha xereca Oi, me fode, 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 me O DJ Lantaro que foi dembo, 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 dembo Deu minha xera Ai Ford, Ford, Ford sem parar O DJ Lantaro que fudeu minha xereca Ai Ford, Ford, Ford sem parar O DJ Lantaro que fudeu minha xereca O DJ Lantaro que fudeu minha xereca Banha banha pa se levantando pa sua puta Que dois a ficar maluca Olha os amigos te deixa teguinha Pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Gosta quando tu Trepa 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 trepando pa sua puta Gosta quando tu Trapa,rapa,rapa Ventadinha tem novinhas e blondinha Treba perde por pau a sua puta Vou pro bari de favela, pra sentar na piroca A DJ Rontaro, que pica gostosa A DJ Rontaro, que pica gostosa Hoje eu vou fud bem com você Fud bem com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Eu vou fud bem com você Fud bem com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer A DJ Rontaro, faz um faz um vou lá faz um vou lá a diz é o rão tarô que fica gostos toma 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 north Coma, coma, coma Vai rolar putaria Vai rolar putaria No primavera vai rolar putaria No primavera vai rolar putaria DJ Rantaro, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Rantaro, filho da puta Moleque, come as piranha E depois larga de lado Rantaro, filho da puta Moleque, come as piranha E depois larga de lado Hoje foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ Rantaro me comeu Caralho, o DJ Rantaro me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ Rantaro me arrebentou Caralho, o DJ Rantaro me arrebentou DJ Rantaro, moleque afusa Vai soca, vai soca, toca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a besta Vem, 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 vem Soca bem, soca bem, soca a boca, boca bem Soca, 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 tudo nudo na xereca Soca, 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 que tá, me tá bom a besta Soca, 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 tudo nudo na xereca Soca, 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 que tá, me tá bom a besta Não precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça Na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai DJ Rantaro, mete essa piroca tona Vai DJ Rantaro, mete essa piroca tona BOTA NA 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 BOTA Toma, sua gostosa Mexeu o cubão de Toma A noite toda Toma, toma centa na centa na centa na centa na centa na Bikimente Ela se terrebe da cabeça Ela se terribenta a cabeça A cabeça da piroca Ela se terribenta a cabeça Ela se terribenta a cabeça Ela se terribenta a cabeça A cabeça da piroca Não sou o dono da verdade, muito menos da razão Mas se o assunto é piranha, ele tá comendo um montão Só pra tu ter noção, isso já virou fato Até a agenda telefônica virou cardápio DJ Rantaro é foda, ninguém tá entendendo Sabe as piranha da favela, ele tá comendo DJ Rantaro é foda, ninguém tá entendendo Sabe as piranha da favela, ele tá comendo Pô doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou 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 Mas quando o DJ Rantaro taca a pica na piranha Taca a pica no xerecão, taca a pica na xerequinha Eu já tô na onda, vendo várias piranha DJ não para Beto, 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 Beto O DJ Rantaro tá esperando o que? Beto, 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 Bet Desce na piroca, sobe na piroca,uga na piroca Desce na piroca, sobe na piroca, dica na piroca, senta na piroca Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender, quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro roli Brisou na minha xj e gostou da minha cb, tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Quem anda de meiota, senta na minha piroca O novinha, tão sensual, desce e desliza por cima do palco, faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Tem menina na pica, vai de novo na pica Olha pra cara dele, fica de quatro Quem anda de meiota, senta na minha piroca Quem anda de meiota, senta na minha piroca Quem anda de meiota, senta na minha piroca Kika, 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 kika Segura, para no chão, é assim Kika, 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 kika na pica, puti Kika, 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 kika na pica, puti O Esenvolvido gosta muito das putas, das pirainhas O Esenvolvido gosta muito das putas, das pirainhas DJ Rantaro ta tocando pras putas pras piranha O galã foi que fez essa pra você entrar no clima DJ Rantaro chegou piranha aquece a jota Ô moleque ta embrasadão e bate e taca a piroca Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta, essa é a onda De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Estou juntando o rabo Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Vai na, vai na, vai namora bobo Vai namora bobo Hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com outro Vai na, vai namora bobo Escuta o que eu te falo Hoje ela tá contigo Amanhã tá com o Rantaro Amanhã tá com o rabo Tá querendo putaria Putaria, putaria Tá querendo putaria Putaria, ela vai ser Vou te comer 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 Olha, dá na gente que eu vejo que tudo aconteceu Caralho, DJ que me comeu Caralho, DJ que me comeu Eu quero, 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 eu quero Sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de lonta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Vai na mãe, na mãe, namora bubo Hoje ela tá contigo, amanhã ela quer com outro Vai na mãe, namora bubo, escuta o que eu te falo Hoje ela tá contigo, amanhã tá com o ratão A tropa que sabou por ela, deixou novinha louca A tropa que sabotou ela, deixou novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca, filha da puta, manda essa porra Ô bota a mão, ô bota a boca, filha da puta, manda essa porra Então grava ela, grava ela, grava ela, grava ela, grava ela, que mamã Tá, mas é esse corpo do exemplo do YouTube, depois Só queria me comer, agora que nem vai saber de mim Liu pra ele, não me atende, ainda tá falando por aí que não me conhece Então grava ela, que mamã Vai na mãe, na mãe, namora bubo Vai na mãe, namora bubo Hoje ela tá contigo, amanhã ela quer com outro Vai na mãe, namora bubo Escuta o que eu te falo Hoje ela tá contigo, amanhã tá com o ratão Vai na mãe, namora bubo Legenda por Sônia Ruberti